Hey noivas, como vocês estão? Hoje eu vou te falar tudo o que você precisa fazer antes de começar a planejar o casamento. Ou seja, logo depois que você ficou noiva, antes de você começar a organizar tudo do casamento, você precisa resolver essas coisas primeiro. Eu sei que quando a gente fica noiva é uma empolgação sem igual, mas logo depois pode ser que você já queira mergulhar em todo o planejamento. Esteja super ansiosa para começar a escolher as coisas e fazer o seu sonho virar realidade. Se você é do time ansiosa, comenta aqui para eu saber. Vou te dizer que eu também sou desse time. Sempre fui muito ansiosa e como casar era o meu maior sonho desde pequena. Quando eu fiquei noiva, obviamente eu já queria pular em todo o planejamento, começar a escolher todas as coisas, ver os fornecedores, ver como ia ficar a decoração, vestido e tudo mais. Mas essa parte que eu vou te contar agora é muito importante para que você não tenha problemas do lado à frente, para que você evite qualquer discussão e que para você e o seu noivo ou a sua noiva estejam muito alinhados um com o outro. A primeira coisa que eu te aconselho muito a fazer é você aproveitar o seu noivado, antes de já pular nos preparativos do casamento em si. Esse é um momento muito único que vocês acabaram de tomar essa decisão de se casar. Todo mundo vai estar super animado, então é importante que antes de você já começar a pesquisar fornecedores, ter reunião e ver tudo isso, você tome um tempo para poder aproveitar o seu noivado. E eu te recomendo muito a você fazer alguma comemoração, mesmo que seja uma comemoração pequena. Você pode fazer um jantar, um almoço, um brunch, tem várias opções, mas eu te recomendo porque é um momento muito único e comemorar cada uma dessas etapas vai fazer com que você tenha memórias inesquecíveis desse momento. Depois de você aproveitar o seu noivado, antes de começar a pesquisar fornecedores, é muito importante que você tenha a conversa. Significa que você precisa sentar com o seu noivo ou a sua noiva e ter conversas que são muito importantes e vão determinar várias outras coisas ao longo do planejamento. Se você pula essa etapa, você corre o risco de lá na frente vocês entrarem em discussões e brigas muito recorrentes, porque vocês não estão alinhados com o que querem para esse dia. Então aqui vão pontos muito importantes para vocês conversarem antes de começar o planejamento. O primeiro deles é quais são as nossas expectativas. Então o que a gente espera realmente viver desse dia? Como a gente quer que esse dia seja? Não só em termos da decoração, do buffet, do vestido, mas como experiência em si. Então será que a gente quer um jantar tranquilo, onde a gente consegue conversar bastante com os nossos convidados? Ou será que a gente prefere uma pista de dança super animada do início ao fim? É muito importante que vocês conversem e alinhem quais são as expectativas que vocês têm para esse dia. Segundo ponto é quais são as nossas prioridades. Então qual é aquele fornecedor que é prioridade para a gente? Qual é um item que não pode faltar? Isso são as coisas que são inegociáveis para vocês. E é importante que vocês já conversem de início sobre elas. Porque lá na frente, se vocês precisarem economizar em algum fornecedor, ou então passar um pouco do orçamento em algum fornecedor, a ordem de prioridade vai ser muito importante. Pode ser, por exemplo, que o fotógrafo seja uma prioridade para vocês dois. Se você tem um orçamento de fotografia entre 4 a 5 mil e recebeu uma proposta de 6 mil, onde você ama aquele profissional, vê muito valor no trabalho dele e ficou completamente apaixonada, pode ser que faça sentido vocês passarem um pouco do orçamento nesse fornecedor e economizar em algum outro que talvez não tenha tanta importância para vocês. Por isso, que já estabelecer as prioridades de vocês vai ser muito importante, até para que o outro entenda quando chegar a hora das decisões o que é mais importante. Terceiro ponto, qual é o nosso budget, o nosso orçamento do casamento? Esse é um ponto, às vezes, difícil para muitos noivos decidirem. Se é uma dificuldade para você, já deixa aqui embaixo para mim, para eu saber se eu trago um vídeo só sobre budget, porque são muitos pontos para você considerar na hora de montar o orçamento do seu casamento. Mas é importante que nessa conversa inicial, vocês tentem chegar a um valor onde vocês se sintam confortáveis e que vocês realmente queiram gastar isso no casamento. Então, tente chegar a um valor total onde vai ser o teto do que vocês pretendem gastar nesse dia. É claro que esse orçamento pode sofrer mudanças, tem muitos pontos para a gente avaliar na hora de montar um budget realista do casamento. Não vou entrar muito nisso hoje, mas eu quero que você estabeleça um valor. Por quê? Isso é muito importante na hora de você entender quanto gastar em cada fornecedor. E quando você receber uma proposta, você saber se aquele fornecedor está dentro ou não do seu budget. Então, o orçamento do casamento vai determinar tudo, todas as escolhas, e é por isso que precisa ser definido logo no início. Quarto ponto, quem vai pagar por isso? A gente vai dividir os postos do casamento? Os pais vão ajudar de alguma forma? Alguém está presenteando a gente? Um vai bancar isso, o outro vai bancar a bolha de mel ou as coisas da casa? Como que vai ser feita essa divisão? É muito importante que vocês conversem e definam isso logo no início, para que vocês depois não entrem em discussões, não entrem em brigas, para que seja tudo muito tranquilo e fluido entre vocês. Já definem de início quem vai pagar, quanto vai pagar e como que vai ser essa divisão. E aqui eu vou deixar uma orientação extra. Você pode procurar os pais, tanto da noiva quanto do noivo, e perguntar se eles pretendem ajudar de alguma forma. Talvez você se surpreenda até com essa resposta. É importante que você converse sobre isso logo de início, para que lá na frente você não descubra, por exemplo, que eles pensavam em ajudar e aí o orçamento muda todo. Então já conversa logo de início também, inclua eles nessas conversas, nessas decisões, e pergunte se eles pretendem ajudar de alguma forma. Quinto ponto, e se passar? A gente sempre tem que levar isso em consideração na hora de fazer o nosso orçamento. Será que esse valor que a gente estabeleceu, ele é realmente um limite, e a gente não consegue passar nem um pouco dele? Ou será que talvez a gente poderia sim passar, não é o ideal, mas conseguiríamos? E quem vai pagar por essa diferença? Também é muito importante. Porque se vocês definirem que aquele é o valor final e não pode passar de nenhum jeito, é muito importante que você saiba ainda mais como organizar e controlar esse orçamento. Porque se não, confie em mim, você vai passar dele. A maioria dos noivos passa e muito do orçamento estabelecido no início. Por isso, pensem bastante para que seja um budget realista com o casamento que você quer ter, e que vocês realmente se sintam à vontade para arcar com esse custo depois. Sexto ponto é você definir uma lista inicial de convidados. Essa lista é um rascunho, então eu não quero que você fique muito tempo pensando nela. Coloque todos os nomes e tente não ficar julgando muito a quantidade de convidados nesse momento. É só para que você tenha uma ideia do tamanho do seu casamento. Todo fornecedor vai te perguntar quantos convidados é o casamento. Por isso, você precisa desse rascunho inicial. Muitos casais, depois de fazer essa lista, ficam assustados com a quantidade de gente e o número nessa lista de convidados. Se esse for o seu caso, comenta aqui para eu saber. Eu passei por isso quando eu estava planejando o meu casamento. A minha lista era bem grande e a gente teve que ter reduções ao longo do caminho. Mas é importante que você faça um rascunho inicial para você saber mais ou menos com quantas pessoas você precisa orçar todos os fornecedores. Esses pontos que eu falei para vocês conversarem é para que tudo fique muito alinhado logo no início, para que vocês saibam a opinião um do outro, possam respeitar isso e chegar naquilo que faz sentido para os dois. Outra coisa muito importante antes de você começar a planejar o casamento. Se dê tempo suficiente para fazer tudo sem correria. Antigamente, você ter um ano de voivado era mais do que suficiente. Hoje em dia, um ano pode ser um pouco corrido. E quando você fica com um tempo muito limitado para poder planejar o seu casamento, pode ser que você entre numa correria e num estresse desnecessário. Porque imagina, por exemplo, se você vai escolher o seu vestido e aí você não tem tempo suficiente para fazer isso. Você vai daqui em uma loja atrás da outra. Pode acabar tomando uma decisão precipitada e se arrepender depois ou começar a ficar muito ansiosa e estressada com medo de não achar o vestido ideal. Por isso, é muito importante que você se dê bastante tempo para poder planejar o seu casamento com calma. Até porque esse é um dos momentos mais deliciosos da vida de um casal. Então aproveite cada um deles. Você não vai ser noiva de novo. Então aproveite bastante. Não tem por que ter uma correria para poder fazer o casamento. Eu te recomendo a noivar pelo menos um ano e meio. 18 meses é maravilhoso, inclusive. Foi mais ou menos o tempo que eu fiquei noiva também. E é muito bom para que você tenha tempo de conhecer cada fornecedor, ter as reuniões, fazer degustação, sem ter correria e sem ter estresse. Isso vai fazer com que você consiga viver esse momento de forma prazerosa, sem virar um caos mental, sem ter brigas com o noivo. E vai ser muito mais tranquilo de você tomar decisões certas. Porque você vai estar com paz mental para poder tomar cada uma delas. Muitos casais ficam perdidos também nessa linha do tempo. Nesses 18 meses, o que começar a resolver quando fechar cada fornecedor? Eu te recomendo a você ter um checklist de tudo o que você precisa resolver e quando resolver cada coisa. Isso vai fazer com que você não se sinta mais perdida e também não perca muito tempo, porque você sempre vai saber qual é a próxima tarefa. Eu tenho um checklist completo de 18 meses no meu guia aqui no Espaço de Parautá, que é um guia prático para noivas, onde eu vou falando mês a mês o que você fazer. Então assim você não se sente perdida. Outro ponto que eu acho que é um dos melhores é você se inspirar muito no Pinterest. Essa é a hora de você entrar nesse site, nesse aplicativo, e ficar horas e horas se inspirando mesmo. Você pode digitar casamento, wedding, colocar um estilo se você já mais ou menos souber o que você quer e começar a salvar dentro de uma pasta. É assim que você vai começar a entender o que você quer visualmente para esse dia, quais são as expectativas e as referências. E isso vai ser muito importante para que você tenha uma visão clara daquilo que você quer. Não só como uma experiência, mas também visualmente. Isso vai ser muito bom para que você feche fornecedores que combinam com o estilo do seu casamento. Porque vamos dizer, por exemplo, que você fecha um fotógrafo que tem uma edição de cores muito mais quentes, muito mais escuras, e depois você decide fazer um casamento no estilo mais europeu, ao fim da tarde, uma coisa bem mais clara. Aí esse profissional agora não combina mais com o seu casamento. E para poder cancelar esse contrato, vai ter uma multa. Então, para você não se arrepender de escolhas, é muito importante que você tenha uma visão clara desde o início. Para isso, é importante você se inspirar bastante no Pinterest, salvar as referências nessa pasta, depois filtrar isso e saber claramente o que você quer viver, como experiência e visualmente em cada detalhe. Assim você escolhe o fornecedor que mais combina com o seu casamento. E uma última coisa que eu vou trazer para você é sobre você controlar a sua ansiedade, que a gente começou a falar logo no início do vídeo. Eu sei que se esse é um sonho para você, você está muito animada, mal pode esperar para o dia chegar, parece que falta muito tempo. Mas deixa eu te contar uma coisa. O tempo de uma noiva voa três vezes mais rápido. Quando você piscar, já vai estar no dia do casamento. Por isso, aproveite muito também cada etapa do planejamento. São momentos que você não vai viver de novo. Então, quando for escolher o seu vestido, esteja presente, aproveite esse momento, escolha o seu vestido. Vai fazer uma degustação de doces? Aproveita isso. Não fica esperando já a próxima coisa que você vai fechar. Não fica ansiosa pela próxima tarefa. Foca em cada uma delas, que você vai ver que vai ser muito mais prazeroso. O tempo vai passar super rápido. E você vai ter memórias lindas dessa organização. E um conselho de quem também é do time da ansiedade, uma coisa que eu fiz que me ajudou muito durante o meu noivado, a não ficar ansiosa, ser uma noiva muito tranquila, e conseguir aproveitar cada segundo, não só do meu dia e da festa, mas também de todo o planejamento, foi segmentar a minha ansiedade. Então, de vez eu ficar preocupada com tudo que eu tinha que resolver, e ficar pensando que faltava fechar um fornecedor, e ver o vestido, e ver o fotógrafo, e terminar o cerimônia lista, de vez eu ficava em há muito âmbito com esses pensamentos, eu segmentava em cada tarefa. Então, eu ia no checklist, via qual fornecedor eu tinha que focar agora, e focava só naquilo. Então, eu entrava no Pinterest, eu entrava no YouTube, no TikTok, e via só sobre aquilo. E aí, quando eu resolvi aquela tarefa, aí sim, check e vamos pra próxima. Isso vai fazer com que você não sinta que tem muita coisa pra você resolver, e que não vai dar tempo, ou fica preocupada de não achar algum fornecedor. Porque você vai estar sempre focada na próxima tarefa. Isso vai te ajudar muito a não ficar ansiosa durante o planejamento, porque ele pode ser, sim, muito prazeroso. Eu sei que às vezes falam pra gente, principalmente na mídia, nos filmes que a gente tanto conhece, que noiva vira uma bridezilla na época do casamento. Você fica estressada, vai discutir com todo mundo, vai ser caótico, e vai ser um grande caos. Mas eu tive uma experiência completamente contrária. O meu planejamento foi muito tranquilo, eu aproveitei cada coisa, não ganhei uma bridezilla, então eu tô aqui pra te falar que também pode ser assim pra você. Você pode aproveitar cada uma dessas fases, ser muito prazeroso, e também curtir muito o seu grande dia. Então, antes de você começar a planejar o casamento em si, começar a fechar os fornecedores, segue tudo isso que eu falei, que vai ser muito mais tranquilo por aí. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado, se te ajudou, já deixa seu feedback aqui, que eu vou adorar ler. E também, se você já quiser que eu traga algum assunto, coloca aqui embaixo pra eu saber. Não esquece de dar like, já me segue se você é noiva, porque eu vou ver muitos conteúdos por aqui. Tchau!